Prometido na última aula, a gente estava falando sobre os tipos de alma, então vamos lá, vamos explicar essa questão que é bem importante. Existem almas que... Todas elas vieram de Damarishon, primeira coisa. Só que existem almas as mais elevadas, que quando a Damarishon foi comer do fruto, essas almas saíram de Damarishon, falando assim, eu não quero ter nenhum contato com esse pecado. Olha, fé meu. Essas almas são as mais elevadas. O Arisa, por exemplo, falava que o Ritva, que é um Rishon, um explicador Rishon do Talmud, não da Gemara, um explicador do Talmud, um Rishon, um Possek Rishon, ele era uma dessas almas. Ele falou que ele era uma alma elevadíssima, inclusive ele foi uma das almas que saiu antes de Damarishon pecar. Existe um segundo tipo de alma, que eram almas que não tinham muito a ver com o pecado por si só, almas que ficavam localizadas no corpo de Damarishon, em lugares que não tinham muito a ver. E tem um terceiro tipo de alma, que são realmente as mais baixas, que foram as que entraram em mais contato com o pecado. Por exemplo, a mão de Damarishon. As almas que estavam localizadas na mão de Damarishon, obviamente, pegaram uma caixa espiritual muito maior do que as que estavam localizadas, sei lá, no fio de cabelo de Damarishon, que não tem nenhuma coisa. Então, as mãos, os pés que ele andou para fazer a verá, a boca que ele comeu, os dentes, tal, ou seja, todas essas áreas do corpo que tinham mais a ver com a verá, com essa proibição do fruto proibido, elas foram mais afetadas e, portanto, elas desceram para níveis mais baixos de clipote, de cascas espirituais. E dali, a Damarishon começou o próprio conserto dele, tentando consertar essas almas, mas, obviamente, ele não conseguiu. Prova é que a gente está aqui. Então, essas almas foram reencarnando ao longo das gerações, como a gente já explicou em algumas aulas, até elas irem se refinando. Beleza? Até aqui está legal? Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de motivos de reencarnação. Vamos começar por aí. O primeiro motivo, o que a gente já está falando, batendo nessa tecla o tempo inteiro, é tecone. É um conserto. Você quebrou, aí você conserta. Isso é uma coisa que é muito importante a gente entender. que, tipo assim, não adianta... Pô, eu quebrei o carro do meu amigo. Aí eu falo assim, ô cara, poxa, me desculpa, faço chuvar, faço chuvar. Pô, não foi legal. Não foi legal. Aí o cara fala, não, tudo bem, mas quem vai pagar por esse conserto? Falei, pô, eu te pedi desculpa. O que você quer mais de mim? Mano, eu quero que você pague por esse carro. Quebrou. Isso é importante de entender. O judaísmo funciona assim. Não existe você quebrar uma coisa, você não consertar, pede só desculpa que você já está perdoado. Não. Você tem que consertar. Aquela alma está sofrendo. Aquela pessoa está sofrendo por tua causa. Então, a tua caparal, o seu tecuno, o seu conserto, é você realmente reestabelecer aquilo e retornar ao status original daquele aparelho, daquela obra ou daquela coisa que você fez. Isso equivale também a uma pessoa. Eu sou próximo. A partir do momento que a gente teve esse conflito com o próximo e não foi resolvido, vai ter que voltar em Guilgul. Vai ter que voltar em reencarnação. Então, o que a gente explicar, de acordo com o Nava Mochê Cordoveiro, é que o Guilgul tem essa coisa pior do que o Guilgul. Então, o que o Guilgul é pior do que o Guilgul? A resposta é que o Guilgul é mais intenso do que o Guilgul. A gente, muitas vezes, não percebe que está em uma reencarnação. Principalmente, se a gente está em Guilgul de Medabeiros. Eu estou em uma reencarnação de um ser humano. Tudo bem, né? Em uma reencarnação de um ser humano. Se eu estou nessa reencarnação, muitas vezes eu tenho prazeres aqui na Terra. Eu tenho Baruch Hashem, uma esposa. Eu tenho filhos. Eu tenho estudos de Torá. Eu tenho prazer. Está gostoso para mim, Baruch Hashem. As coisas estão indo bem. Então, eu tenho um momento de prazer. O Guilgul não. O Guilgul não é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Tem que ter que estar queimando, queimando. Então, é cansativo. Ele é cansativo em relação ao Guilgul. O Guilgul não. Ele dura um ano. Olha, por isso que eu falei. O lado bom do Guilgul é que ele dura um ano. O lado ruim é que ele é intenso. O lado bom do Guilgul é que ele tem momentos de prazer muito maior. Mas o lado ruim é que ele dura o quê? 70 anos, 80 anos pra pessoa. E a chance dela cair é absurda. A ponto que o Ramak, o Ramak, o Ramak, o Codoveiro fala. É melhor o Guilgul. Não, porque o Guilgul não, pelo menos, mal ou bem, você não tem chance de errar. O problema principal do Guilgul é que você tem uma chance absurda de errar. E esse é o grande trauma do Ramak, o Jogodoveiro, em relação ao Guilgul.